A CIDADE NO BRASIL E no rolê, naranana, é só prazer, naranana, a cidade fica pequena, pois comigo toda noite vale a pena E no rolê, naranana, é só prazer, naranana, a cidade fica pequena, pois comigo toda noite vale a pena E assim vamos curtindo a noite no giro de boa, só nós três, a lua, você e eu e mais ninguém Dando rolê pela city ainda resiste, mas eu sei que você quer ser minha também Não precisa ter pressa, pois temos tempo aberto, só você tem apenas que saber Que a vida é uma escola e tudo tem sua hora, mas quero tudo com você Vai conhecendo que sou o amor, e com certeza você vai dar valor Mas quer saber o melhor do rolê, é quando a gente acerta mesmo sem querer Essa é minha sina, minha rotina, te apresento a minha vida Se quer entrar no meu mundo pra ouvir, pra desfrutar do meu castelo E no rolê, naranana, é só prazer, naranana, a cidade fica pequena, pois comigo toda noite vale a pena E no rolê, naranana, é só prazer, naranana, a cidade fica pequena, pois comigo toda noite vale a pena Você pode ser aquela mina, que vai ser a minha linda dona, que já me fascina, como tem que ser Só depende da sua escolha, afinal a nossa história pode até acontecer E quando menos se espera, começa uma nova era, pois vale a pena acreditar Que o romance existe, por isso ainda persistir, não canse nunca de sonhar E eu te dou todo poder também, pra fazer tudo valer meu bem Mas pra viver um amor com você, nós dois então teremos que ceder Essa é minha sina, minha rotina, te apresento a minha vida Se quer entrar no meu mundo pra ouvir, pra desfrutar do meu castelo E no rolê, naranana, é só prazer, naranana, a cidade fica pequena, pois comigo toda noite vale a pena E no rolê, naranana, é só prazer, naranana, a cidade fica pequena, pois comigo toda noite vale a pena